A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obra das suas mãos De todos os pecados Deus salvou você Pra você viver foi que Ele então morreu E mesmo se existisse apenas você Salvaria você Deus salvaria você Você é quem é Por uma razão Formada por Deus Digital no Senhor Sua história não é Babisco sem direção É desenho do céu Obra das suas mãos Você é o único Sua história é o único Tudo o que você é Tudo o que irá ser É projeto de Deus Você é o único Sua história é o único Sua história é o único Tudo o que você é Tudo o que irá ser Sua história é o único Sua história não é Babisco sem direção É desenho do céu Obra das suas mãos Você é o único Você é o único Você é o único Você é o único